Ele é uma mulher, ele é uma mulher. Oi gente, tudo bem? Esse cara aqui me proibiu entrar no banheiro, porque ele falou que é um banheiro feminino. Eu sou uma mulherzão, eu tenho o direito de usar o banheiro feminino, eu sou uma mulher. Não tem como você olhar pra minha cara e me descer no banheiro. Como que acontece com uma feira, você não quer dizer que ele não me deixou entrar no banheiro?